Uma ação conjunta das Forças de Segurança Mineira e Carioca libertou um adolescente mantido em cárcere privado em uma casa em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. A operação contou com a participação de policiais do Nordeste Mineiro. O Fantônio está de volta para contar. Que caso curioso foi esse, Fantônio? Cárcere privado? É, muito mais do que isso, Nicolamedes. O homem foi preso e vai responder por extorsão mediante sequestro. Essa investigação está a cargo do delegado de Araçuaí, o doutor Ciro Trindade Roldão, que fez uma investigação, fez uma interação com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e conseguiu identificar esse cidadão. Preso por extorsão mediante sequestro a vítima adolescente de 16 anos, moradora da cidade de Itinga, próximo a Araçuaí. E a situação é a seguinte, esse cidadão, ele abordou, ele envolveu essa adolescente de 16 anos através da internet e aí eles marcaram um encontro. Ele foi à cidade de Itinga e desde então a adolescente desapareceu. Lá se iam três meses, Nicolamedes, que essa adolescente estava desaparecida. O detalhe é que durante esses três meses ele fez um contato com a família e pediu dinheiro para que ela retornasse para casa. Olha a história. Com base nessa situação, a polícia fez a investigação, conseguiu quebrar o sigilo telefônico e identificar onde é que ele estava. Na cidade de Rio das Ostras, no litoral do Rio de Janeiro, segundo nosso especialista em geografia carioca aqui, o Victor Cui, dá quase um dia de viagem de Itinga até Rio das Ostras. Mas a polícia conseguiu, através da interação com a polícia do Rio de Janeiro, localizar o cidadão. Ele foi preso e encontraram essa adolescente, Nicolamedes, em condições bastante precárias. Ela contou que teve o cabelo cortado, a força, que estava desidratada, ela não ingeria líquido com frequência, também não tinha uma alimentação correta, ou seja, mantida mediante maus tratos. Então, tudo isso vai pesar quando a justiça avaliar o comportamento desse cidadão. A adolescente de 16 anos, por que ele conseguiu envolver essa vítima? Porque ela tem problemas psicológicos, ela não está emocionalmente equilibrada, não estava quando ele fez todo aquele processo de aliciamento, daí a importância do acompanhamento da família com relação à internet. E aí ele conseguiu envolver e tirá-la de Itinga, levar para Rio das Ostras. Ela já está amparada pelo Conselho Tutelar, pelas autoridades, vai ser reenviada para Minas Gerais, para o aconchego, para a família. E, enquanto isso, o cidadão vai responder por esse crime. Mas o importante aí, Nicolamedes, é essa ação da polícia. Você acabou de falar aí, hoje em dia não tem mais nem limite, nem fronteira, nem divisa, nem nada. A polícia está realmente muito eficaz nesse trabalho e contar, evidentemente, quando se tem um promotor, um juiz, quando se tem um judiciário, que a ombra está junto da polícia, é realmente muito importante para esse tipo de resultado. Tem com a Mertes? A questão de divisa, de fronteira, do ponto de vista de instituto jurídico, é importante a gente compreender que é para melhor organização do Estado e o funcionamento das coisas, né, Antônio? O problema é quando isso gera uma burocracia, um entrave, de tal modo que as pessoas que vivem à margem da lei, elas se valem dessas prerrogativas para passar por fora, mudar de cidade, de Estado, de país, para continuar prevalecendo aí no mundo do crime e a impunidade fazendo sombra, né? Mas aí, na medida que essa vaidade vai cair no Puterra, e a magistratura, o Ministério Público estão compreendendo a importância de fazer esse intercâmbio, e as polícias também, aí nós estamos tendo os resultados. Simples assim, né? É só passar por cima da vaidade e desquerer fazer aqui a minha comarca, aqui o mando. Não, pode entrar, seja bem-vindo, entra com a sua viatura, cadê o mandado de prisão? Vamos conferir, vamos te dar o suporte. Olha, se é o trem está errado, não interessa se é Rio das Ostras ou se é em Tinga. O que interessa é que é um ser humano que está em cárcere privado e o outro atormentando a família. Simples assim. Conheço lá, Fantoni, Rio das Ostras, Peste Cabo Frio. Tamo junto. Obrigado, Fantoni Pessoa.